Música E aí, senhores e senhores, ele é esse aqui, tô falando, eu sou o Pedro e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Minecraft E mano, hoje eu tô aqui, né, no Sky Minigames pra gente pegar uma partida de Bad Wars, hein Defenda a sua cama, ha Bom, vamos que vamos então, galera, tentar ganhar essa partida aqui Tentar pegar bastante kills, sei lá, vamos que vamos, vendo o que vai dar isso aqui E se você curte Minecraft, curte Bad Wars, curte minigame, curte PRP, curte eu curto tudo Deixa muito like nesse vídeo que é muito importante E se inscreve no canal porque também é muito importante Estamos chegando aos 2 milhões de inscritos, então divulga o canal pra todo mundo WhatsApp, Twitter, Instagram, todo mundo E mano, é nóis, véi, oi, tô me achando que eu sou fake, mas eu não sou fake Bom, vamos que vamos então E galera, é sério, divulga muito mesmo o canal, tipo, muito E mano, eu tô meio puto que ainda o KidMaker não arrumou Então eu tô tendo que ficar protegendo com isso aqui, tá ligado? Eu não tô muito feliz Bom, vamos que vamos então Vamos jogar isso aqui Vamos ganhar Galera, Instagram, Facebook, Twitter, tá tudo aí na descrição Segue lá que eu tô trocando uma ideia com vocês Curte minhas fotos que eu curto as suas Aqui não é troca like e tudo mais Tá na descrição, vai lá, beleza? Bom, vamos que vamos jogar então isso aqui Vamos que vamos Eu tô com a brincada Eu quero ganhar um adorinho Vamos que vamos, galera Espero que ninguém me mate Tá bom? Mano, por que toda partida que eu entro Ah, todo mundo acha que eu sou fake, tá ligado, mano? Tipo, que eu sou Que eu não sou o Sr. Pedro, mano Tipo, por que, mano? Será que eu tenho vontade? Vê, tem Tá, por que será, galera? Tipo, deixa nos comentários, mano Não é possível, mano Eu não sou fake, meu Eu sou o Sr. Pedro Bom, vamos que vamos Mano, o problema aqui é meu kit que bugou, né, mano? Fora isso, tô de boa Bom, deixa eu vir aqui Guardar isso Ah, vamos pro meio então Comprar uns blocos aqui Pera Boa, galera Mano, agora eu tô pesadão Sou pesadão, dão, dão Vamos que vamos Pessoal, mano Outra coisa muito importante mesmo Deixa o seu like Deixa o seu gostei, cara De verdade Tipo, é muito importante mesmo o seu like E, mano, não dá time, cara Não dá time Nem print, mano Porque eu tô gravando E quando eu tô gravando Eu não tiro print Porque, galera É que quando eu tô gravando Eu gosto de frente que vidations, tá ligado? E tudo mais E a galera pediu pra mim Ficar um tempo sem jogar com fake Tudo mais Então, pedido de vocês a morder Porque, querendo ou não Vocês são os melhores inscritos do mundo Então eu tenho que atender Vocês Que esse é hack? Oh, my God O cara é hack Mano, você não vai perder tudo Mas Obsidian não Mas esmeralda Boa, beleza Mano, tem hack, véi Ai, meu Deus do céu Mano, tem hack na partida E eu não estou feliz Azul Hack Bom, beleza, galera O azul é hack Ok Vamos que vamos, então Pegar o que tem que pegar aqui Vamos vazar daqui rapidão Mano, vamos vazar daqui Tipo, muito rápido mesmo Calma Boa Vamos chegar na saída Fazer nossa calça aí Que sobra A gente A gente junta E mano, tem um hack na partida Mano, não, não, não Não é possível, mano Galera, não usar hack Não Não Sai daqui Ah, eu vou morrer Eu não acredito Não Calma Boa Calma Ai, meu Deus Ai, galera Eu falei sem time, mano O duro que eu não posso O que eu vou fazer no time, véi Nem print, tá ligado Tá, tira Vai, vamos tirar print Vai, o carinha Podia ser, tipo, mó tonto comigo E ele me matar E eu perder minhas coisas Então, tira a print aí, galera Ah Vão pra lá Tô gravando Ah Bom, beleza Aqui, tipo assim Ele podia ser muito pilantra E me matar, tá ligado Então Ah Pegar uma print Porque, tipo Eu Eu Sabe, isso podia ser muito pilantra comigo Então, isso é muito firmeza É nóis, mano Tamo junto, véi Deixa eu tirar a print com esse cara aqui Boa Tira aí, mano Tira aí, parça Tira a printzinha com o senhor Pedro Vai Boa É nóis, mano É, eu acho que o azul tá começando a ruxar E isso não é uma coisa legal Vou matar ele, galera Tá, ele vai correr Boa Isso aí, mano Corre Porque senão ele ia ficar aqui, tá ligado Tipo, não faz muito sentido Bom, deixa eu vir aqui, então Poxa, picareta é caro, né Esqueço disso Deixa eu vir aqui, ó Vai dar pra fazer picareta E bloco Bom, vimos que tem um cara que tá querendo muito ruxar em mim Então, chegou muito Que é o branco Calma Vem Você não quer minha kill, parça Aí, ó Minha kill aí, ó Bom, pelo que eu percebi O branco tá querendo muito ruxar em mim Então a gente vai ter que matar o branco Não podemos deixar ele vivo Tá, o ciano já era Vamos pro branco E parece que o Que o hack saiu da partida Mas tinha um hack na partida Mano, não acredito Não acredito Calma Mano, por que tô meio logado, véi Tô ficando triste Ai, cara Galera Detensa Ficar tirando print, tá ligado Que isso, cara, mano Ah, tá S2 Bom, beleza Deixa eu dar pra mim ele aqui Mano, aqui foi assim, mano Foi um mancado, tá ligado Ficou ruim a atualização Oxe, que atualização Tô entendendo mais nada, filho Bom Galera, seguinte, ó Eu vou Colocar aqui, então Deixa eu ver Isso 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 Nossa, agora sim, mano Agora tá perfeito, véi Vou fazer aqui Isso Isso E isso E aqui Isso daqui Então Fechou Puxa Tinha quantos, mano Que estranho Mano Seguinte Tem um cara aqui parado Vamos ter que matar ele, mano Nós tamo junto, véi Sério, de verdade Boa GG Levamos ele Bom, o cara falou que apoia muito o meu canal Mano, tamo junto Salve pra você De verdade Muito obrigado mesmo pelo carinho Vocês são os melhores inscritos do mundo Os melhores inscritos que eu podia ter na minha vida E é nóis, mano Caiu de maduro Igual minha mãe fala Bom, deixa eu vir aqui Um de vocês também fala isso? Família de vocês? Tipo Caiu de maduro? Tá, se isso aqui não for branco Eu vou ficar muito puto É o branco Boa E aí, parça E aí, meu fera Não era você que tava lá Agora ele que é time Ah, mano Ah, está de sacanei Bom, deixa eu vir aqui Compra, compra Ixi, o cara vai levar minha cama Mas eu não digo Bom, deixa eu vir aqui então Ah E ver o que eu posso pôr Vou colocar Isso É uma cilada, Bino Bom, é o seguinte, galera Vamos rushar então Falta levar mais dois Não, na verdade Falta levar um Um rosa Que ele tá sem cama E aí o outro Tá, tira o print com esse cara, galera Eu juro Tira o print, mano Tira o print Vai tirando o print O rosa ia levar esse roxo Então, GG Bom, bora Tira o print com o cara Vamos que vamos Tirou? É nóis, mano Vou te dar a chance De voltar pra sua ilha E tentar Não deixar ele levar sua cama Bora Vamos que vamos E se ele matar ainda Vai ganhar até a esmeralda Fia, sou tipo um cara muito bom Bom, deixa eu voltar aqui Pra ilha dele aqui Vou ter que tentar levar ele Vou ter que rushar nele Então É nóis Vamos 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 Mano, luta comigo, irmão Tchau, mano Tamo junto Pronto Acho que ele já era Será que ele revive? Acho que não, né? Não Então tá Bom É isso Ahn Deixa eu vir aqui Coloca isso Fechou Mano Bora que bora então Caraca O nick do cara é assaltante Véi Tipo WTF, mano Bom Bora e topar ele é dele Vamos tentar achar ele aqui Galera Não esquece do like De verdade Mano Vou colocar mais um upgrade Tipo Não tem nada pra fazer mesmo Falta um cara só pra levar Então vamos Colocar um upgrade Aqui Mas vamos aqui Vamos Deixa eu vir aqui Deixa eu ver Tem aqui Não Aqui era eu, né? Que tonto Bom Vou colocar isso E vou colocar isso E isso E fechou, mano Tá Bora dar uma ruxada então Tum 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 Então não esquece do like Se inscreva no canal Divulga o canal pra todo mundo Manda o canal pra geral Quero que todo mundo se inscreve no canal Porque aí a gente tem que chegar Ao nosso queridíssimo E maravilhoso Dois milhões de inscritos Tá, beleza Cadê o cara que falta? Então é isso Então divulga muito canal, beleza? É muito importante Mano, não tô achando esse cara aí, juro Calma Já tá sem cama Ai, vamos brincar de esconde-esconde Né, amigão? Bom O cara vai se esconder agora E tudo mais Gerador de minério GG Duro que você tiver na meia Ele tá pegando minério, né? Tipo, eu sou bem idiota de fazer super grid Mas, de boa Utilitário Custa 10 ouros Putz Gastei o ouro à toa Tá, eu ia fazer uma blusa Procurar ele Mas eu vou procurar seco mesmo Vamos que vamos Acho que eu Deve estar na ilha do lado da minha Tenho certeza Vambora Vamos que vamos Eu espero, né? Que ele esteja na ilha do lado da minha Tá lá Boa GG, galera Vamos que vamos Mas, na verdade, a ilha dele era do lado da minha Eu sou muito burro Eu acho Eu não sei Mas Não, não Ah, era assim Era assim Foi a Luciana que rushou nele, eu acho Ui Que que é isso? What the fuck? Sai Achei Tchau, amigão Ah, mano Não acredito Calma Pera Ah, não Não Quase que eu morri Ah, mano O cara vai ficar chato assim mesmo Bom, vamos Calma Pera Isso Isso Moscou, parça Moscou Perdeu GG Boa, galera Conseguimos aqui vencer Levamos aqui duas camas Muito bom Muito bom GG Exato Tamo junto, galera Valeu os inscritos Tinha um hacker na partida Só que ele chorou e quitou Mas é nóis Deixa muito like Se inscreve no canal Bora bater dois milhões E aí na descrição também Se inscreve no Instagram, Facebook, Twitter Segue, é muito, muito importante E também Galera Mano, é o seguinte, véi Se você me seguir no Twitter Ou no Instagram, no Facebook Curtir as coisas a minha Conversar comigo Eu vou trocar ideia com vocês, beleza? E mano, manda o canal pra todo mundo WhatsApp, tudo Tudo que é lugar Se divulga o canal, beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Beijo Como vocês Consegui Meu Deus Oi Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui Por favor, deixa o like no vídeo Que é bem importante E se você Perdeu algum vídeo Aqui do lado Tem o último vídeo do canal Então assista o vídeo Depois de ter sido esse Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu Minhas redes sociais estão aqui embaixo Deixa o like como eu disse E tchau Tchau